Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 23 de dezembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Trump rejeita pacote fiscal de 900 bilhões aprovado pelo Congresso. O presidente americano chamou de desgraça o pacote aprovado após meses de negociações e há poucos dias do fim dos subsídios de muitos desempregados. O Instituto Butantan apresenta hoje informações sobre a eficácia da CoronaVac. E veja também. São Paulo volta para a fase vermelha durante os feriados de Natal e Ano Novo e fecha shoppings, bares e restaurantes. Câmara dos Deputados aprova texto base do projeto da Lei Cambial. O Congresso envia texto de projeto da LDO para a sanção de Bolsonaro. Planalto tem até o dia 12 de janeiro para sancionar a lei. Tudo isso e muito mais, agora, na BMC News. As bolsas mundiais registravam altas nesta quarta-feira, mas temores quanto à perspectiva de aprovação de um novo acordo comercial pós-Brexit entre Reino Unido e União Europeia, ainda traz preocupação quanto à nova mutação do coronavírus. E aí também no continente europeu ainda tem limitação, traz limitações para os ganhos. Além disso, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump rejeitou o novo pacote de estímulos fiscais e pediu mudanças no projeto de lei aprovado pelo Congresso depois de meses de negociações. Lá na Inglaterra e em outras regiões do sudeste da nação, agora também vão ser abertas as fronteiras. A França vai abrir as fronteiras para a Inglaterra. Vamos falar agora sobre Bovespa, que ontem fechou em alta de 0,7% aos 116 mil e 36 pontos, se deslocando aí das bolsas americanas, que encerraram o dia com leves perdas e um dia também de realizações de ganhos. O dólar também fechou em alta de 0,76, cotado a 5,16. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde negocia com o Instituto Butanté a expansão do contrato de aquisições da Coronavac para 100 milhões de doses, para serem aí entregues já no primeiro semestre de 2021 em São Paulo e o governo determinou o aumento das restrições de funcionamento de negócios em todo o estado durante o período do Natal e também do Réveillon por aqui. Nós vamos trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho, vamos debater esse e outros assuntos também com os nossos convidados do dia. A gente vai ter por aqui hoje Gustavo Cruz, que é estrategista da RB Investimentos, Guilherme Carta, que é especialista de fundos imobiliários, Glauco Legate, que é analista-chefe da Necto Investimentos e também o estrategista de investimentos, Marcos Saravalli. Mas antes vamos ao vivo agora com a Ananda Vasconcelos para poder ver como é que estão operando as bolsas nesse momento. Bovespa Futura, Ananda, bom dia. Vamos lá, Débora, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a BNC News nessa manhã. Lá nos Estados Unidos, os índices futuros estão operando agora todos em alta. Dow Jones subindo agora 0,18%, S&P subindo 0,18% também e Nasdaq subindo 0,07%. Na Europa, DAX na Alemanha subindo agora 0,65%. Futs no Reino Unido caindo agora quase no 000, 0,06% e CAC na França subindo agora 0,56%. Muito obrigada, Ananda, a gente vai continuando por aqui com as notícias. Eu quero começar também falando já pelas notícias internacionais, porque o presidente Donald Trump rejeitou o novo pacote de estímulos no valor de 900 bilhões de dólares aprovado pelo Congresso americano. Vamos agora com o Felipe Nascimento, que vai nos explicar o que foi que aconteceu, né Felipe, dessa vez. Por que que Trump decidiu prolongar essa novela desse pacote por lá? Pois é, Débora, olha só. Bom dia primeiro, bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha a gente. O presidente lá dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo na conta dele no Twitter e ele disse que esse pacote aprovado aí pelo Congresso é uma desgraça. Além disso, ele falou que precisa, esse pacote precisa ter várias emendas, emendas adequadas. Ele criticou o texto do pacote que cita aí ajuda as famílias que estão irregularmente morando no país e também exigiu que seja destinado dinheiro a museus e também ajuda a outros países, né? O republicano também pediu que a ajuda dada às pessoas de 600 dólares aprovado pelo texto do pacote seja aumentado aí pra 2 mil dólares, que no caso de cada casal receberia aí 4 mil dólares. Esse pacote de estímulos, ele é considerado essencial pra retomada da economia dos Estados Unidos justamente nessa época de coronavírus, onde os casos estão aumentando, onde os números de morte estão aumentando lá nos Estados Unidos e também porque estamos a poucos dias do fim dos subsídios, dado a vários desempregados lá nos Estados Unidos e também como a pandemia está sem controle por lá, a economia está muito prejudicada e a não aprovação desse pacote pode ameaçar a recuperação econômica. Então, sem a assinatura do presidente Donald Trump, que se negou a assinar o pacote nos termos que foi apresentado a ele, o pacote não pode entrar em vigor. E ele disse, durante o vídeo que ele divulgou no Twitter, que se não forem enviadas emendas adequadas, a aprovação desse pacote pode ficar só lá pro ano que vem, depois do dia 20 de janeiro, quando assume aí o presidente eleito, o democrata Joe Biden. Então, o presidente Donald Trump falou que é uma desgraça e que não aprovaria, não sancionaria o pacote nos moldes que foi aprovado lá no Congresso americano. Débora. Vamos ver como é que isso vai repercutir hoje aí no mercado, até porque já é muito aguardado, já se tornou a novela isso, mas vamos lá, vamos continuar acompanhando aí durante o dia. Felipe, eu quero continuar com você, mas agora trazendo aqui para São Paulo, nesse momento, que vai entrar aí na fase vermelha durante esse período de festa de final de ano. Na verdade, vai voltar, né? Voltaremos aí para a fase vermelha. Você tem mais informações, Felipe? O que vai acontecer? O que vai abrir? O que vai fechar? Pois é, Débora. Olha só, o governo do estado de São Paulo disse que o estado inteiro vai entrar na fase vermelha durante as festas de Natal e de Ano Novo. Então, somente os serviços essenciais vão poder abrir no dia 25, 26 e 27, agora de dezembro, e também no dia 1º, no dia 2 e no dia 3 de dezembro. Então, com isso, fecha shopping, fecha bar, fecha restaurante, né? Então, somente os serviços considerados essenciais, como transporte, hospitais, entre outros aí, vão poder abrir. O secretário de Saúde de São Paulo disse que essas medidas foram necessárias justamente porque os indicadores da pandemia, como casos de internação, o número de casos, mortes, né? Eles têm crescido esses casos nas últimas semanas, o que levou à adoção dessas medidas mais duras. Então, ele disse que para tentar controlar o avanço do coronavírus durante as festas de fim de ano, foi necessário tomar essa atitude justamente porque nas festas, como Natal e Ano Novo, as pessoas costumam se encontrar mais e costumam fazer festas e ter aí vários tipos de aglomeração. Então, São Paulo volta para a fase vermelha nesses dois momentos, Natal e Ano Novo, Débora. Maravilha, então. Você volta aí com mais informações durante a programação da BMC News. A gente vai até o meio-dia por aqui, a gente continua ao vivo. Nesse momento, eu quero ir ao vivo com o Alex para poder saber como é que está a agenda para hoje, né? Véspera e já praticamente um feriado prolongado. A gente também tem Natal chegando. Alex, o que a gente tem programado aí para hoje? É isso mesmo, Débora. Bom dia, primeiramente. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. A agenda acabando nessa semana, o principal indicador que a gente está olhando para hoje são os dados de seguro-desemprego. Lembrando que esse dado sempre sai na quinta-feira, mas como devido ao feriado, esse indicador está sendo antecipado para hoje, 10h30 da manhã, tem uma expectativa aí de uma criação de 885, o que o Novos pediram de seguro-desemprego semanais, o mesmo dado que saiu semana passada, tá? Ou seja, sempre esse indicador estava saindo de forma negativa. Vamos observar como esse indicador vai ser atualizado hoje. E sobre as capas, Alex, você separou algum destaque aí para a gente hoje? Sim, separamos. Débora, primeiro vamos começar aqui no Brasil. Pelo valor econômico, colocamos a principal manchete acordo e pede a taxação de comércio digital no Mercosul. O Estado de São Paulo coloca São Paulo, vai para a fase vermelha nas festas, litoral quer maior rigor. Folha de São Paulo coloca São Paulo, terá a fase vermelha contra a Covid no Natal e também no Novo, repercutindo a mesma manchete do Estado de São Paulo. Agora, indo para a nossa capa internacional, eu destaco a capa do Financial Times, que coloca aí a França reabrindo suas fronteiras para o Reino Unido, para os motoristas aí que testaram negativo para o coronavírus. Maravilha, Alex. Obrigado por trazer esses destaques. Eu fico aguardando aí qualquer nova atualização sobre o mercado. É só você chamar a gente aqui, tá bom? E a gente vai continuando por aqui. Agora eu quero voltar novamente com o Felipe, dessa vez para poder falar sobre vacinas. O Ministério da Saúde está negociando com o Instituto Butantan 100 milhões de doses da vacina Coronavac. Era menos antes, né, Felipe? Me dá mais informações sobre isso. Débora, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que o objetivo é que essas vozes... Eu tenho áudio do Felipe, eu vou pedir para poder o pessoal confirmar, eu não estou conseguindo ouvir o Felipe. Felipe, me ouve? Já está me ouvindo agora? Maravilha, agora sim, agora continua, Felipe. Muito bom, olha só. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, lá do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, objetivo é que essas doses sejam entregues ainda no primeiro semestre agora de 2021. Até o momento, o Butantan confirmou a entrega de 46 milhões de doses da vacina já para distribuição nacional, sendo que são 9 milhões em janeiro, 15 milhões em fevereiro e outras 22 milhões de doses no mês de março. mais o contrato segue ainda em fase de revisão. O Ministério afirma ainda que os contratos com a Pfizer e a Fiocruz avançam e devem garantir mais doses ainda para o primeiro semestre do ano que vem. Débora. Obrigada, Felipe. Ainda falando em vacina, mas dessa vez eu vou com a Nanda Vasconcelos para poder falar aí sobre o Instituto Butantan, que já deu informações sobre a eficácia da Coronavac. Então, Débora, ele ainda não deu informações, o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Colas, ele vai apresentar hoje, hoje à tarde, às 4 horas da tarde, novas informações, novos dados sobre a conclusão do estudo clínico da Coronavac, que é a vacina chinesa feita em parceria com o laboratório Sinovac. E também ele deve anunciar os pedidos de uso emergencial e registro definitivo da vacina aqui no país pela Anvisa. Ontem, a Fiocruz, que é outro laboratório, afirmou que vai começar a entregar a vacina da AstraZeneca no dia 8 de fevereiro. A meta da Fiocruz é produzir 700 mil doses diárias. O Ministério da Saúde prevê ao longo do primeiro semestre do ano que vem, de 2021, 150 milhões de doses de vacinas somadas às doses da AstraZeneca, da Coronavac e da Pfizer. Lembrando que a gente ainda não tem dados de eficácia da Coronavac, que vão sair, esses dados vão sair hoje à tarde, às 4 horas da tarde. Débora? Maravilha, então, a gente tem a nossa live aí no final da tarde lá no Instagram, a gente pode atualizar esses dados por lá, que está acompanhando, a gente já fica ligadinho para poder pegar essas informações lá no nosso Instagram no finalzinho da tarde. A gente vai continuando por aqui, porque agora o assunto é política. O Congresso Nacional enviou, nesta terça-feira, o texto do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta foi aprovada na semana passada e, oficialmente, o Planalto tem até o dia 12 de janeiro para poder sancionar essa lei, podendo ainda vetar alguns itens do projeto. Mas a expectativa é que a sanção ocorra ainda neste mês, em função da urgência para poder o governo executar as despesas de 2021. Lembrando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. E ainda falando de política, a Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, o texto principal do projeto da chamada Lei Cambial, que altera a legislação brasileira sobre o mercado de câmbio e é considerado prioritário pelo Banco Central para a elevação de investimentos. O projeto de modernização cambial abrange o mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no país e a prestação de informações ao Banco Central. Por acordos entre partidos, os deputados decidiram aprovar o texto base nesta terça-feira, mas deixar a análise das emendas que podem ter alguma alteração do projeto para 2021.